Música Você vê de novo o lance Ele dominou Vem bola para a área Bola fechada Vai lá em cima para a defesa do Fabiano Weves Chegamos A 19 minutos Nesse primeiro tempo de 0 Palmeiras 0 Monji Está na área o atacante do Palmeiras Rolou para trás Bateu para o gol Williams Com a defesa do Fabiano Weves Mais uma vez Chega bem Interessante O Diego Souza está fazendo uma grande partida Ele está conduzindo essa bola do meio de campo Para o ataque E taca no meio Para o Keirisson Para o Keirisson Batei O goleiro defende Titular do Santos Olha a tabela do Lene O Lene tabelou Foi uma jogada Do Keirisson aos 28 Vem Lene Valeu ali o Fabiano Weves Que saiu Saiu com muita coragem Fez a defesa Condição legal Bandeira acertou ali O João Pontos em dois jogos Palmeiras 1x0 No Santo André Palmeiras 3x0 No Monji Mirim Bateu para trás Moraes Colocou no canto Defendeu o Fabiano Preparada pelo Jorge Henrique E o Moraes tentou colocar Tocou Moraes Invadiu a área Pinto A chance Fabiano Weves Caiu para defender Bola desviada Para a linha de fundo Clareou o lance Com o Diogo Vem o cruzamento Rasteiro para a área André Santos Levantou para a área Fabiano Weves Deu um soco para tirar E olha o Elias Está de frente Cabe o terceiro Saiu o Fabiano Weves Para pegar a bola Bom lance O chute Do Alexandre O Joelson Fez a jogada ali Pelo meio E a bola foi desviada Para a linha de fundo Escanteio Que favorece a equipe Do Guaguete Ganhou Nenê Na linha de fundo Cruzou para a área Esperava o Wellington Amorim Interceptou Fabiano Weves Olha aí de novo o lance Se atrapalhou o Meguete Mais uma vez Vai para a linha de fundo Pintou Bateu direto Fabiano Weves Olha o rebote Rodrigão Calcanhar na bola E o Fabiano foi buscar Lindo lance Do Rodrigão Na área A jogada começou Com o Nenê O Fabiano Weves Deu o rebote E aí o Rodrigão Rodrigão Colocou na frente Fabiano Weves Saiu Pintou o gol Defendeu o Fabiano Olha a chance O Wellington Amorim Salvou o Neguete Salvou o Neguete E agora o jogo está parado Para o atendimento Do Fabiano Weves Rodrigão Colocou no peito Adiantou a bola O Fabiano Weves Saiu Chute a queima roupa Aí mais uma defesa Do Fabiano Amortecendo A bola O Wellington Amorim Chute direto O Reves cai De novo Puxou a marcação O Wellington Amorim Levou bem ali Abrindo espaço Para o chute do Diego Você está vendo O chute veio O líder Corinthians Jogando contra A portuguesa Você vai acompanhar Passou aqui no pé E Magal Ficou na sobra Olha o cruzamento Direto Fabiano Weves Tirou A condição do Weves É boa Saiu Fabiano Weves E jogou a bola Para fora Fundo Vandinho Parte o cruzamento Fechadinho Fabiano Weves Fez a defesa 21 Renato Leal 0 a 0 Não mudou O panorama Do jogo A equipe Do Mojimirim Continua melhor São Caetano Partiu José Eduardo Bola bem fechada Fabiano Se atrapalhou Todo Olha o lance Aí de novo Renato Leal O Tutu empurra Todo mundo Por falta de um E por um José Eduardo Puxa a jogada Pela esquerda Na velocidade O cruzamento É bem aberto Fora da pequena área Mas lá em cima O Fabiano Weves Praticou a defesa Já com os mais 100 Já voltaram Foi mais a pancada Pelo pé direito Ameaçou bater Agora vai o chute No cantinho Fabiano Weves Trabalhando Jogando a bola Para esse canteio Saiu um chute perigoso No cascata rasteiro Em diagonal Lá no canto Está na área Condição legal Bateu para a saída Do goleiro Márcio Careca Márcio Careca Esconde Lunga a distância Fabiano Weves Fez a defesa Foi lá em cima De novo Aqui lançamento Para o Flavinho Condição legal para ele Saiu o goleiro Fabiano Weves Saiu bem O Weves Saiu ali Vamos o Líbero Flávio Cobrança da falta Vem bola para a área Passou por todo mundo Mas não Passou pelo Fabiano Weves Só por ele Tiago Humberto Com o Pedrão Tabelinha legal Girou de pé direito Para a defesa É o Flávio Para a cobrança Pé direito Bola perigosa Foi lá em cima Deu um tapinho Na bola Bola de segurança Do Fabiano Weves Você vê de novo Por todos os ângulos Você ligada no PFC Não perde um lance Rolou para trás Para o Tiago Humberto Uma bomba Grande defesa do goleiro A bola do Tiago Humberto José Carlos Esticou para o Marcelo Toscano Saiu Fabiano Weves Para evitar de novo O gol do Bola Para o Eduardo Vai colocar Na área Levantou Saiu Fabiano Weves Olha o Paulista chegando Tiago Couto Dá um chutão para trás Fabiano Weves Corre E segura Para evitar o escanteio Tem o Claudio Perto dele Invadiu a área O Ricardinho Tentou o cruzamento O desvio Faz ótima jogada Ele bate Para o gol Grande defesa Do Fabiano Voltou a chover O Ricardinho Voltou a aparecer No jogo Reveja Uma bomba Belíssima defesa Do Fabiano Sobra do Fabiano Gadelha Pode bater para o gol E espalma o Fabiano E depois ele pega Não podemos deixar de ressaltar Um pouquinho mais atrás Júnior Maranhão Chute forte De longe Só conseguiu essa boa oportunidade Mas infelizmente ali Para o Augusto O chute saiu meio torto Obrigado Obrigado Obrigado